Oi galera, beleza? Hoje eu vou ensinar você aí como deixar o seu servidor CS com IP fixo. É o seguinte, você vai ir no site, deixa eu pegar o site aqui e colocar aqui no bloco de notas. No site, é esse aqui ó, www.no-ip.com, certo? Você entra lá, mas eu faço o seguinte, você vai vir aqui ó, criar a T-Code. Se você não tiver uma conta, você cria sua conta, você coloca seu nome, seu segundo nome. Aqui você seleciona online, qualquer coisa, TV, rádio, qualquer coisa aqui. Zip Código Postal, que é o código da sua rua lá no CEP. Aqui, você escolhe qualquer coisa também, FTP, Web Server. Não, eu recomendo você colocar Home Game Server, que é o dedicado server, certo? Se você tiver um servidor alugado, você coloca Home FTP, que é admin por FTP Server. Aqui você coloca seu e-mail, seu password, confirmar o password. Aqui na questão, você escolhe qualquer coisa, que serve qualquer coisa que você quiser. Aqui, você escreve a data do seu nascimento, por exemplo, em fevereiro. Aqui, você coloca fevereiro, aqui, 18, aqui, 1993, 1993, certo? Aí você coloca esse código aqui, se você não tiver conseguindo um. Esse código, você coloca aqui ó, GEDTUNE WORDS. Que aí ele vai gerar outro código até você conseguir um fácil. Lembrando, que aqui não é tudo junto não, é assim, você colocou, por exemplo, tá 2114. Coloca espaço, e coloca o outro aqui ó. Depois você coloca aqui ó, no IP AGRE, aceita aqui ó, e cria sua conta. Depois que cria sua conta, você vai lá. Aí você vem aqui, coloca o seu nick. Lembrando que aqui em username é seu e-mail, tá? Aí aqui embaixo você coloca sua senha. Aí você coloca login, e entra. É rapidinho. Depois que você entra, você vem aqui a ddhost. Aí aqui a ddhost, coloca o nome do seu server, certo? Por exemplo, é... Teste... Video... Aula. Pronto. Mas é tudo junto, quer dizer... Coloca tudo junto, tá? Aí aqui você vai fazer o que? Você vai vir aqui ó. Aqui você procura server game, certo? Coloca server game, você coloca o nome do seu não. É até o Sione, né? Mas depende. Aí aqui você deixa a computar também, a IP address. Deixa dns host, certo? Certo? Mas aqui você não precisa fazer mais nada não. Aí você vem em criar de host. Aí você clica em criar de host. Aí você vem aqui ó. Como vocês podem ver, eu tenho dois. Eu já tenho o meu IP address fix aqui ó. Certo? Tem o primeiro. E eu tenho o segundo que eu acabei de criar aqui ó. Teste de videoaula. O IP é esse aqui ó. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui ó. Downloads. Client, Download Client. Você clica aqui se eu for Linux ou for Mac, sei lá. Aí você clica aqui em Windows. Se eu for Windows. XPS7. Aí você clica aqui ó. Download. É o negócio dando o IP. Não é pesado não. É um minuto baixo ou menos que isso. Aí você clica em Download. Aqui ó. 11 segundos. Aí já baixou. Certo? Certo? Cê fecha. Vai aparecer aí. Tanto feito o download. Cê vai apertar o IP. Cê clica nele. Pra instalar. Aí cê tem que executar. Aceita. Next. Eu escolhi o meu disco. Meu disco. Aí se deixa normal. Só tô escolhendo aqui. Porque. É pra mudar o local. Aí. Cê deixa assim. Aqui cê não clica em nada. Mas não cê quiser clicar. É pra não instalar aqui no menu iniciar. Aí cê coloca em install. É rapidinho. Cê vai clicar aqui nele. Cê vai clicar aqui nele. Cê coloca o seu e-mail. Tá. O mesmo e-mail que você criou lá. Cê coloca o seu e-mail. O mesmo e-mail que você criou lá. No IP. Opa. Tem alguma coisa errada aqui. Calma aí. Calma aí. Cê coloca o seu e-mail. O mesmo que você criou no IP. E só a senha. Aí cê vai fazer o seguinte. Aqui a install. X. E onde cê vai colocar o server. Seu servidor. Aí vai tá aqui ó. Os dois lá. O meu. E o outro. Teste de vídeo aula. Cê clica aqui ó. Cê clica aqui ó. Vai tá assim. Cê clica. E se você quiser que ninguém troque o seu servidor. Tire. Cê coloca aqui ó. E coloca sua senha. Pra ninguém trocar. Ninguém mexer. Eu tô. Ninguém mexe no meu PC. Só meu irmão. Só que ela não mexe nesse negócio meu. Eu salvo. Aí aqui. Pronto. Tá tudo ok aqui ó. Todo dia esse IP aqui vai mudar. Só que o IP que você vai dar pros seus amigos. É esse aqui ó. Tipo. Testvideo aula. .servergame.com Esse IP que cê vai dar pros seus amigos. Certo. Então cê vai fazer o seguinte. Deixa eu ver ó. Que eu vou colocar aqui. Que nem o meu. Tem outro segundo server aqui ó. Aí cê vai fazer assim ó. Cê vai colocar aí. Tipo o exemplo. Aí. Quando cê terminar. Cê vai ter que colocar aqui ó. .com Cê coloca. Dois pontos. E. O nome do seu servidor. Tipo. Quer ver. Aqui ó. Vinte e sete. Zero. Quinze. Certo. Cê copia esse vinte e sete. Zero. Quinze. Certo. Coloca aqui ó. Quando cê for mandar pros seus amigos. Cê tem que mandar com isso daqui ó. Vinte e sete. Zero. Quinze. Cê tem que mandar só. Teste. Se o nome do seu servidor. Teste. Vídeo. Aula. .servergame.com Não vai pegar. Então. Tem que ser. Aqui. Coloca dois pontos. Vinte e sete. Zero. Quinze. Aqui ó. Cê tem que copiar aqui do seu IP. Certo. Aí cê dá um start. Vou fazer um exemplo aqui. Aí cê vai fazer o seguinte. Aqui ó. ProHards. Certo. Esse IP. Tem muita gente que copia esse IP aqui. Pra mudar pro amigo. Só que esse aqui. Não dá não. Cê tem que copiar. Esse aqui não dá. Aí cê vai fazer o seguinte. Seu IP vai ficar fixo. Todo dia que seu amigo for entrar. Ele vai ter que pôr esse IP aqui ó. Certo. Aí eu vou fazer o teste aqui ó. Esse aí dá um ok. Salvo. Cê pode fechar no X aqui ó. Que ele vai ficar aqui ó. Aí cê abre seu CS. Aí cê vai em fin de servers. Ó. O meu já tá aqui. ProHards. Certo. Eu vou remover. E vou colocar o IP. Que nós fizemos lá no IP ó. Basta. Olha lá ó. Teste vídeo aula. Pronto. Server game 3.27015. Cê dá um ok. Pronto. Aqui apareceu. Tá vendo? Só que o IP não aparece aqui. Aqui aparece outro IP. Que é o IP lá do. No IP. Entendeu? Esse aqui é outro IP. Aí todo dia que seu amigo for entrar. Aí cê aqui tiver. Que nem aquele servers quando cai. Sabe? E não tá pegando mais. Aparece aqui. E não tá pegando. Toda vez que seu amigo for entrar. Ele vai ter que colocar esse IP aqui ó. Certo? O seu IP. E dá o ok. Pronto. Aí vai aparecer aqui. Ele entra. E bom. Já. Já era. Certo? E mais uma coisa. Tem gente que criou o server daí. E tá com ping alto. Vou ensinar você agora. Já passou vídeo aula aqui. Eu ensinei na outra. Mas. Eu vou ensinar aqui de novo. Cê faz o seguinte. Cê faz o seguinte. Cê faz o seguinte. Cê vai clicar aqui ó. Controte DEL. Aí vai aparecer essa tela aqui. Certo? Aí cê faz o seguinte. Cê vai clicar no seu servidor aí ó. E clica aqui ó. E clica aqui ó. E para processo. Aqui em processos. Cê vai procurar. Aqui ó. Onde já tá marcado. HLDS. Cê vai clicar com direito. Definir prioridade. E coloca. Alta. Se você tiver um PC de um giga ou dois giga. Cê coloca tempo real. Como é aqui em 112. Eu coloco alta. Certo? Todo dia quando cê for criar seu servidor. Cê vai ter que fazer isso. Controte DEL. Ir para o processo. HLDS. Definir prioridade. E alto. Tempo real. Certo? Que isso aí ajuda muito. Cês viram lá. Que o meu. O meu ping lá. Tava bem pouquinho. Tava dois. Três. Então é isso aí galera. Essa daqui foi mais uma videoaula aí. Qualquer coisa aí. Cês podem entrar na minha comunidade. Ou se não deixar o comentário. Certo? Foi mais uma videoaula aí. E valeu.